Carros esportivos são um sonho de consumo para várias pessoas, e são diversos os fatores que causam delírio nos entusiastas. Para alguns, vale o designer, conforto, mas para outros, o importante mesmo é a velocidade. Eu me chamo Lucas Maciel, e nesse vídeo você irá conhecer os carros mais rápidos do mundo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. McLaren Speedtail O novo McLaren é o mais novo integrante da família dos modelos Ultimate Series da McLaren. Devido a sua particular configuração de três assentos com piloto localizado ao centro, o modelo britânico é uma espécie de sucessor da clássica McLaren F1. Ela conta com um esquema mecânico híbrido, que entrega 1.050 cavalos de potência para um peso total de 1.430 kg. O que mais se destaca nesse modelo é sua velocidade. A fabricante afirma que esse é o modelo mais rápido já fabricado. Graças à sua aerodinâmica, a Speedtail é capaz de alcançar velocidades muito altas, fazendo de 0 a 300 km por hora em apenas 12 segundos. Essa aceleração é a mais rápida que um veículo McLaren pode proporcionar atualmente. Sua velocidade máxima é de 403 km por hora, a mais alta de um modelo dessa marca britânica. Ultimate Aero TT É um automóvel super esportivo que de 2007 até o ano de 2010 foi considerado o automóvel mais rápido do mundo, com uma velocidade máxima de 412 km por hora, sendo superado em 2016 pelo Bugatti Veyron Supersport. Custando cerca de 660 mil dólares, ele está em sexto lugar entre os carros mais caros do mundo. O veículo está fabricado com materiais leves, como alumínio e fibra de carbono, e pesa cerca de 1 tonelada e 300. Possui um motor V8 biturbo, que entrega cerca de 1.183 cavalos de potência, possuindo uma aceleração de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos. O SSC Ultimate Aero não foi vendido com ajudas eletrônicas, como por exemplo, freios anti-travamento ou controles de tração, criando uma experiência única de condução para pilotos profissionais. Remak Concept 2 Esse carro conta com 4 motores elétricos, um para cada rota, e possui uma bateria incrível que garante uma autonomia de até 650 km. Porém, o que é realmente impressionante, é sua promessa de desenvolver uma potência conjunta de 1914 cavalos de potência, e uma velocidade máxima de 415 km por hora. Seu peso é de 1850 kg, e para conseguir essas altas velocidades, conta com ajuda aerodinâmica ativa, e elementos móveis em sua carroceria. Outro dado interessante do Remak, é que ele pode contar com nível 4 de condução autônoma, o que significa total capacidade do veículo autônomo se autoconduzir, até mesmo sem um motorista em seu interior. Para isso, ele conta com 8 câmeras e diversos sensores ultrassônicos. Bugatti Chiron É um automóvel que conta com um motor central desenhado e construído pelo grupo Volkswagen, como sucessor do Bugatti Veyron. Com 16 cilindros, e alimentado por 4 turbo compressores que geram 1500 cavalos de potência, o Chiron consegue chegar de 0 a 100 km por hora em 2,4 segundos. De 0 a 200 km por hora em 6,4 segundos, e a velocidade máxima desse incrível veículo é de 380 km por hora em condução normal. Porém, em uma segunda configuração, é possível desbloquear o modo de velocidade máxima, a qual alcança 420 km por hora. Vale ressaltar que esse modo se bloqueia automaticamente se o volante ultrapassar 1 quarto de volta. Supondo que o veículo andasse sempre na velocidade máxima, o tanque de combustível se esvaziaria em apenas 8 minutos, consumindo cerca de 190 litros em 100 km. Bugatti Veyron Super Sport Se o Bugatti Veyron normal já é extremamente rápido, essa exclusividade consegue superá-lo. O motor 8.0 de 16 cilindros com 4 turbos foi atualizado pela fabricante para gerar agora 1200 cavalos de potência. 200 cavalos a mais do que a versão lançada em 2005. Com isso, o Super Sporting apresentou um novo recorde de velocidade em apresentação, e atingiu a máxima de 431 km por hora. A diferença principal do modelo original e essa versão é que o tamanho dos 4 turbo compressores foram aumentados e foi instalado um intercooler ainda maior. Esse detalhe permitiu aumentar a potência em aproximadamente 200 cavalos. Além da chamativa pintura da carroceria preto e laranja, essa versão apresenta uma série de modificações exteriores exclusivas, como por exemplo, a expansão das entradas de ar, duplo difusor e um sistema de escape localizado ao centro. Renesei Venom GT Renesei Venom GT é um automóvel super esportivo fabricado pela Renesei Performance Engineering e foi revelado em 29 de março de 2010. Em fevereiro de 2014, o Venom foi levado para uma pista de testes e conseguiu alcançar 435 km por hora, tornando-se assim o carro de série mais rápido do mundo naquela época. O modelo foi criado sobre a base do Lotus Elisei, que é impulsionado graças a um V8 Biturbo de 7 litros com duplo turbo compressor que oferece 1244 cavalos de potência, exatamente o mesmo valor de seu peso total. Com carroceria de dois lugares e o motor posicionado ao centro, o carro possui uma transmissão de 6 velocidades com dupla embreagem, que envia toda a força para o eixo traseiro, acelerando de 0 a 100 em apenas 2,4 segundos, de 0 a 300 km por hora em 13,53 segundos e alcança uma velocidade máxima de 435 km e em sua versão conversível 427 km por hora. Até o momento, foram fabricadas apenas 29 unidades desta incrível máquina. Koenigsegg Agera RS O Koenigsegg Agera RS é um veículo produzido pela fabricante de automóveis super esportivo sueca Koenigsegg. Esse se tornou o carro mais veloz do mundo testado em via pública depois que o piloto de sua marca sueca conseguiu alcançar 457 km por hora em um teste em Nevada, nos Estados Unidos. O super esportivo de fabricação artesanal é impulsionado por um motor de 5 litros V8 biturbo de 1.160 cavalos de potência, com uma relação peso-potência muito favorável, já que pesa apenas 1.395 kg, graças a sua construção utilizando materiais ultra leves. Acelera de 0 a 100 km em 2,8 segundos e alcança 300 km por hora em apenas 12,3 segundos. Foram fabricadas apenas 25 unidades desta monstruosa máquina, custando um valor aproximado de 2 milhões de dólares. Shelby Tuatara A companhia estadunidense Shelby Supercars apresentou o conceito que seria, segundo eles, o carro mais rápido do mundo já projetado. Em suas especificações, o Tuatara será capaz de alcançar uma velocidade máxima de 482 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 em apenas 2 segundos. Para conseguir atingir essa incrível velocidade, essa máquina utiliza um motor V8 biturbo de 5,9 litros, atingindo uma potência de 136 cavalos de potência, utilizando gasolina, ou 1.774 cavalos, com uma mistura de 85% de álcool e 15 de gasolina. Essa potência é enviada para as rodas traseiras através de uma transmissão automática de 7 velocidades. O modelo possui 1.247 kg e sua fabricante acredita que o carro irá ultrapassar marcas já atingidas por outros supercarros, além de chegar ao mercado com um preço mais acessível em comparação com outras fabricantes, cerca de 1.300.000 dólares. Renessei Venom F5 O Renessei Venom F5 é um automóvel esportivo que está em desenvolvimento pela empresa estadunidense Renessei com o único objetivo, ser o carro mais rápido do mundo. O nome do veículo refere-se à classificação de tornados de escala fúgita, sendo a F5 a mais forte, com ventos variando de 420 km por hora a 512 km por hora, uma alusão da velocidade que o veículo deverá atingir. Venom F5 possui um motor Twin Turbo V8 de 7,6 litros. Esse motor tem estimativa de produzir 1.600 cv e cerca de 484 km por hora em menos de 10 segundos. A transmissão será de 7 velocidades semi-automáticas, com embreagem simples. A configuração será de um motor central com tração traseira. Também será oferecida a opção de ter um câmbio de 6 velocidades manuais. O chassi e a carroceria serão de fibra de carbono e terão partes aerodinâmicas ativas. O peso estimado do veículo será de aproximadamente 1.338 kg e só serão produzidas 24 exclusivas unidades a um preço aproximado de 1.600.000 dólares. Bugatti Chiron Super Sport 300 Esse é o carro mais rápido do mundo. O piloto britânico Andy Wallace alcançou incríveis 490 km por hora a bordo desse monstruoso da velocidade. Esse Bugatti terá uma produção limitada, apenas 30 unidades, e cada uma custando aproximadamente 3.800.000 dólares. As primeiras entregas estão programadas para o ano de 2020, e se você quiser comprar um modelo desse, terá que esperar ou comprar de segunda mão, pois em apenas uma semana foram vendidas as 30 unidades. Esse Bugatti possui motor V8 com 16 cilindros, gerando 1.600 cv de força, conseguindo fazer de 0 a 100 em apenas 2,4 segundos. Outro detalhe muito importante é que as 30 unidades de produção virão com a velocidade máxima limitada a 440 km por hora, frente aos 490 que já foram alcançadas pelo protótipo. Porém, os ônus poderão optar por equiparem o veículo com jaula de proteção e eliminarem o limitador. E esses foram os carros mais rápidos do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!